Além do conjunto completo de pias da cozinha e também fizemos o conjunto aqui dos banheiros, outra parte também da instalação, pessoal, é o nicho, tá? O nicho, ele é usado nos banheiros aqui pro apoio, né, dos shampoos e condicionadores e a instalação dele é simples, pessoal, quando você tem um nicho de granito como esse aqui que a gente instalou, que ele já vem com essa borda, você faz o revestimento todo, aí você abre o buraco, tá? Corta o revestimento, tira o tijolo por trás, até dar a profundidade no nicho aqui, aqui tem uma profundidade mínima e, pessoal, aqui a gente vai usar dois produtos pra fazer a instalação do nicho, tá? A gente já abriu o buraco, o nicho já tá na profundidade ideal, pra colar o nicho no revestimento, ele encosta, vou explicar pra vocês, ó, aqui, ó, o nicho, a borda do nicho, ela encosta aqui. Pra colar a borda lá e isolar, a gente vai usar o PU30, PU30, selante PU30 da Quartos Elite. O selante PU30, pessoal, ele pode ser usado pra colagem de quase todos os tipos de superfície e, além de tudo, ele é um vedante também, então, ele, além de aderência, ele faz a vedação também. E, como a gente abriu um buraco aqui, ó, aqui dentro, vocês vão ver depois, pra preencher o espaço, a gente vai usar a espuma expansiva. O selante PU vai colar ele na parede e a espuma expansiva, ela vai começar a expandir e vai travar o nicho nas laterais embaixo, dando o preenchimento ali que a gente precisa, beleza? Depois dele instalado, pessoal, é só rejuntar em volta, aqui o rejunte foi o rejunte epóxi. Vai ter passo a passo o rejunte epóxi depois pra vocês. Nós fizemos o rejuntamento dele em volta dele com o rejunte epóxi e o resultado é esse aqui, nicho do nosso banheiro aqui do casal, ficou top pano também. A altura que nós deixamos aqui, pessoal, é a altura já da emenda aqui, ó, do nosso revestimento, tá? Ele já tinha uma emenda aqui, então ficou mais fácil, só cortei o revestimento de baixo, o porcelanato de cima, o nicho, ele morreu exatamente na emenda aqui, então a gente já aproveitou essa altura. A altura de nicho não existe muito na padrão, mas tem que ser uma altura confortável pra você levar a mão aqui e pegar os objetos contínuos aqui. Então aqui já ficou na altura correta pra mim manunciar qualquer coisa que estiver dentro do nicho aqui, tá bom? Mas a altura do nicho depende muito do cliente, né? Clientes que gostam do nicho mais alto, alguns gostam do nicho mais baixo. Aqui pra mim ficou na altura confortável. Então quando você for fazer a marcação pra imutir o nicho, use o seu próprio corpo como base. Você tem que estar confortável pra pegar qualquer objeto no nicho aqui. Você não pode ficar nem muito alto, nem muito baixo, tem que abaixar demais. Aqui já ficou na altura ideal pra você poder pegar qualquer objeto aqui no nicho. Beleza? Agora, uma dica extra aí pra vocês sobre como fazer a cobrança desse tipo de trabalho. Como que a gente faz pra fazer o orçamento de pedras de granito? Próximo vídeo fica antenado aí. O que é um plano de assinatura? Sabe o Netflix que você paga todo mês e continua tendo acesso a todos os filmes e séries da plataforma? Na plataforma Hotmart agora, todos os treinamentos do Azulejista também podem ser por assinatura. Ou seja, assinatura você tem acesso ao Azulejista 10K, nosso conjunto de estratégias pra você alavancar a sua vida profissional. Também o curso Azulejista completo com 200 aulas com todas as minhas técnicas. Tudo isso por apenas 97 reais. Isso mesmo que você ouviu. Por apenas 97 reais, você vai ter acesso a esses dois treinamentos, mais a minha assessoria direto com você no WhatsApp, sempre tirando suas dúvidas. Quer ser um Azulejista 10K? Quer faturar de 10 mil acima? Vem com a gente, plano de assinatura do Azulejista. Conto com vocês.